Na região Nordeste Mineira, um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas na cidade de Medina. Com ele, os policiais apreenderam entorpecentes. O Fantone Peço chega com detalhes dessa ocorrência lá de Medina. Fantone, Fantone! Pois é, Nicometes, a polícia observou o comportamento de um cidadão por um determinado tempo, a suspeita de envolvimento dele com o comércio de entorpecentes, e aí, feito aquele cruzamento de informações da polícia militar com a polícia civil, as investigações se avantajaram, se adiantaram, e chegou-se à conclusão de que ele colocava as mercadorias em endereços diferentes como forma de iludir ou despistar as ações dele. Mas não teve jeito não, a polícia conseguiu identificar quem é esse cidadão e no ato da prisão dele, Nicometes, foi possível arrecadar 100 gramas de substância semelhante à maconha, mais ainda papelotes de substância semelhante à cocaína, mais droga sintética, e aí, apreender, houve a tentativa de apreender o celular. Na tentativa de apreender o celular, o que o cidadão fez? Ele quebrou o celular, e aí, houve necessidade de uma certa ação mais urgente dos policiais para evitar que ele destruísse o equipamento, que foi preservado, vai ser periciado. Então, aí, Nicometes, todo esse material foi apreendido. Olha que quantidade de drogas para Medina Nicometes. Isso, a ação da polícia, principalmente da polícia civil, foi importante para que essa mercadoria não chegasse ao seu destinatário, o que pode sempre trazer problemas para as famílias, para as pessoas. Então, uma ação proativa. Mas, Nicometes, como a polícia civil, também de Medina, nós falamos de Araçóima, e Medina também, como tem acontecido e registradas as ocorrências aqui de ações da polícia na prevenção a crimes, na proteção à sociedade. Então, Nicometes, é como você diz, né? Passe para Medina. Medina e a polícia têm feito o trabalho que as famílias lá e a sociedade vão agradecer, né, Fanto Antônio? Isso aí, tirado de circulação, para as pessoas que são viciadas ou envolvidas com outras coisas, isso aí é um pano de fundo para a quantidade de violência sem fim, né? Uma vez tirado de circulação, a gente pode considerar que outros crimes estão sendo tratados de forma preventiva aí. É, Fanto Antônio, você não vai embora ainda não, peraí, peraí.